Larissa Manoela, ela apareceu numa foto com quem? 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 Maisinha. Maisinha. E parece que agora finalmente elas poderão ter uma amizade. Uma amizade aberta, né? Pra todo mundo ver, vamos dizer. Porque antes, a mãe dela, segundo uma pessoa próxima da família, a mãe da Larissa não gostava dela ser amiga da Maisinha, porque a mãe incentivava a rixa entre as duas. Porque as duas, assim, de certa forma, sempre foram rivais, vamos dizer. Começaram juntas na TV ainda crianças, só que elas em si gostavam uma da outra. Mas agora elas podem ser amigas livremente. A Maisinha postou uma foto das duas juntas, elas trocaram elogios, uma falando que gosta da outra, e agora ela não tem mais a mãe da Larissa Manoela dizendo que elas têm que ser rivais, que elas têm que alimentar essa rixa entre as duas. Ah, e a Maisinha é legal demais, encontrei com ela todo dia. Ela é muito bacaninha essa menina, ela é um talento, e a Larissa Manoela também é muito boa atriz, né? E parece que a Larissa tá seguindo a vida adiante sem pai e sem mãe, né? Tá, tá aí. Virou a página, né? Virou a página, né? Tá bom. Vamos ver onde vai dar essa história, né? E aí Obrigado.